Esse aqui é novo, né, galera? Era diferente, esse pedacinho. É novo. Pra mim é novo. E aí, gente, e aí? Tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay com a novela WM. Hoje é em Eurotrux Mulator. Gente, em Eurotrux Mulator nós estamos aí na nossa série Oiapoque Xubi, galera. E trazendo pra você. O mapa é arco, né? E aí, galera, nós estamos hoje no décimo primeiro capítulo aí da nossa série. E vamos recordar rapidinho aqui, nós saímos de Oiapoque. Tem, aí nós paramos aí, eu, Floriano, aí vamos até Bom Jesus, né? Mesmo Bom Jesus, nós paramos em Barreiras, de Barreiras Palmeiras. Finalizamos nossa primeira viagem. De Palmeiras nós vamos até Cruz das Almas, né? Finalizamos a segunda viagem. E de Cruz das Almas nós descemos aí Batendo Lata, né? O famoso Batendo Lata, vazios aí, pra poder abastecer em Santo Antônio de Jesus, onde nós pegamos aí a nossa terceira viagem a qual estamos aí. Nós já passamos aí Itabuna, a parada que nós fizemos. Depois nós fomos aí até... É... onde é que foi a segunda parada? É... É... Em Mucuri, nós paramos aí. De Mucuri nós viemos até Emconha, onde nós estamos aí. Beleza? Então nós estamos aí finalizando a terceira viagem. Hoje nós vamos finalizar essa viagem até Itaguaí, no Rio de Janeiro. Nós estamos aí no município de Bonha, próximo a Guarapari, aqui no Rio de Janeiro. Tá, galera? Nós vamos descer agora aí... É... Rumo aí... A Itaguaí. Então nós vamos finalizar... Gente, vai ficar um pouquinho maior esse vídeo. Hoje... A gente finalizar essa viagem. Então... A gente tá nem... Ainda falta muito chão, galera. Falta muito chão. Tô achando que nós vamos terminar em 20 viagens, viu? Viagens... Essa... Esse nosso destino até o Iapó. Então vamos lá? Nós estamos aqui em Emconha. Lembrando que nós pegamos passageiros em Santo Antônio de Jesus. Né? Lá na Bahia. E vamos até Itaguaí, aí no Rio de Janeiro. Esses empregados aí. Pegamos e vamos deixar na rodoviária lá do Rio de Itaguaí. Entendeu? Eu estou aqui na rodoviária de Emconha. Bom... Vou ligar o nosso botão. O que é que você não... Ok. Vamos lá. Vamos lá, galera. Peguei esse trato. Galera, tem... Ontem, inclusive, eu até tentei fazer uma live de domingo. Tá, galera? Sexta e... Não deu pra passar nada pra vocês. É... Acho que sexta eu só postei só o capítulo. O capítulo está certo. É... O que acontece? É... Ontem. No Navadão. Tá aí de manhã cedo. Me comprou uma nova placa de vírus aí. É... Para o nosso computador. Uma... Pra gente começar, né? O GTX 760. Que a minha placa de manhã também nos conta mais que isso. Aliás. Eu achei um... Ontem. Parada lá na venda. Pra olhar por aí. Nós pegamos essa... GTX 760. Só que porém. Aqui as fontes que eu tenho em casa. Tem quatro fontes, galera. Tem quatro computadores em casa. Quatro computadores. Dois funcionando, né? E duas fontes. Baratas. E dois só tem em carcaça, né? E as fontes que eu tenho. As de 500 que eu tenho. Que não serviam nele. Ela consome muita energia. Então... Agora... Eu não tô... Só não tô gravando nela. Por causa de fonte de energia. Quem acreditei, eu vou ver aqui amanhã. Tava... Saindo cedo. É... Que eu tenho que ir ao Detran pra resolver a questão da minha carteira. Pra renovar. Infelizmente o município. Tava lá em vez de fazeando. Transferi normalmente pra... Onde eu estou morando agora. Fazeando pra até o... Aí tá. Então... Aí... Que que acontece. Aí... Eu fiquei sexta resolvendo essa questão. Que o computador tá dando problema. A placa. É... Eu tenho desmorrei a placa. Limpi ela. Tô... Tô esquentando muito. Tava trava. Chegou uma hora que tava trava. Tava com alguma coisa. Limpi ela. Um pãozinho. Da faixa de crédito. Então galera. Aí... Opramos a placa. Graças a Deus. Tá aí. Ela deu erro. Não tem que ter um problema, se não tiver um monte para abastecer ela, ela vai dar erro no desvio. Então a gente vivendo e aprendendo. Olha que eu trabalho com informática e coisas. Trabalho com informática e os dias, o padeiro está passando. Olha aí galera, 7 horas da manhã, o padeiro passa lá. Não passa ainda, meu Deus. A bicicleta vai entrar. Então voltando aí a nossa viagem aqui. Vamos conversar. Então nós compramos a placa e agora eu estou atrás da pendida da fonte. Todos os lugares que eu olhei não tinha a fonte. Eles foram atos 80 que é a que pede para ela, a minha, para ela. Foi uma semana que eu compro essa fonte. Porque lá é o centro de ela. Acho essa fonte para comprar. O preço bom também, né galera? Verdade ainda, eu vou gastar uns xarinha dentro. Aí na hora minha carteira vocês já me acreditam. No próximo vídeo eu volto a rodar também no aplicativo. O preço bom também, né galera? O preço bom também, né galera? A gente voltando aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, inscreva-se. É... É se deixar clicar no sininho aí, marcar o pessoal de todos. Que agora meu computador também se marca todos, galera. Siga em frente. Deu mal de novo. Ah, pulzão. Pai não, meu filho. Vou chegar com você até lá. Vou falar sobre o Instagram, né galera? Que eu sei desse ônibus. Venturoso aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tô ouvindo, Fernando. Tendo mais canal aí. Tendo mais opção para esse encontro, tá galera? Tô aqui todas as... É... Educações. E aí gente, não esquece de deixar aquele like aí. Deixe comentários bacana aí. Beleza? A gente lembrando aí que a programação do canal esta semana vai estar na volta, tá galera? Mesmo o que eu tenho instalado a placa no vídeo ainda. Essa minha que já tá dando muito, mas... A gente dá um jeito aqui. Rapaz... A gente tá dando uma cara aqui nesse momento. Siga em frente. E gente, voltando a falar já falei do ônibus, né? Gente, a ideia dessa série é a simulação extrema. Tá. O que que acontece? Vamos fazer de conta o seguinte. Por exemplo. Você pega o seu carro... Meu Deus... Não sei. O veículo que você tem pra viagem. Vai fazer uma viagem. Vai querer chegar ao destino com esse ônibus. Carro. Não é ou não é? Vai ir até o extremo. Ataque. Recalculando a roda. Elevei muito ali. Uh, lasque. Olha lá em cima da roda do radar. Já passei aqui, já não. Outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá perto. Caramba. Uh, lasque. Aqui vocês estão mudando. Ah, mas aqui vocês estão mudando. É por quê? É de quanto? 30 km por hora? Aí é, velho. Uh! Então o que acontece? Você vai pegar o seu ônibus, o seu carro. Não importa qual seja perdido. E vai querer ir até o final. Se ele furou um pneu... Aconteceu uma viagem comigo uma vez com o pai e o filho. Aconteceu que o carro deu um probleminha no carro. O que nós fizemos? Nós fomos embora até o final da viagem com o problema no carro. Chegamos no carro e nós já vimos que ele estava achando o óleo muito. Deu para viajar. O óleo baixou, mas deu para viajar. Entendeu? Então, fui resolver esse problema no carro e descobri em meio da estrada. Estou no finalzinho. Então nós fomos ao extremo. Chegamos no final. Chegamos lá e temos um compromisso. E... Estrasar. Aí o que acontece? Chegamos lá e resolvimos o outro carro. Viajamos, só abastecer. Então, gente. O que é a ideia do nosso canal? Pegar o ônibus para irmos jogar foco com esse ônibus. Do jeito que ele está. O meu desgaste. É lógico que eu tive um problema lá no capítulo 8. Tive aqueles problemas daquelas batidas, né? Alguns capítulos esbarramos, não sei. Algumas coisas, né? Mas não chegou a dar tanto dano. Acho que o capítulo 8 foi o pior dos danos, né gente? Eu até matei quase praticamente de frente uma carreta aí. Peguei na lateral da carreta. É que ele viu. Ô! Capito desastroso. Inclusive, está aí em cima do card. Eu calo um desastroso para os fundos aí. Ah, levei muita de novo no radar. Ô, mas que lugarzinho cheio de radar é esse, gente? Pelo amor de Deus, uai! Estão voltando aqui ao assunto. Aí, nós saímos com esse ônibus lá de Uiapó. A única coisa que eu fiz e vou fazer, galera. Esse ônibus vai ter que ser raçudo, ele vai ter que chegar em Apoque do jeito que ele está. Nós só abastecemos. Gente, estou chegando aqui. A casa. A casa mesmo. Mas aqui ainda continua aquele atravamento. Veja o 4.1 a coisa comigo. Esse pedaço aqui, ele trava muito, ele caiu muito na peste. Continua caindo, caiu muita coelha. Tem um piso cercado ali. Esse aqui é novo, né galera? O poder de novo era diferente esse pedacinho. É novo. Pra mim é novo. Então gente, a ideia é nós cegar com esse ônibus do jeito que ele está. Ele vai ter mais danos, ele vai ter mais danos, ele está morrendo aqui no caminho que nós estamos vendo. Então a ideia nossa é chegar lá no finalzinho. É da nossa série com esse ônibus nesse estado. Quero ver como que eu ia chegar no finalzinho lá, pra enxurir lá. Questão de manutenção. Vai dar muito ruim, vai dar bons, vai dar péssimo. Até se nós chegarmos lá, falando em ônibus, gente, falando no mapa, o mapa é um mapa gratuito pra mim. É o maior mapa brasileiro, tá galera? Prazer não. Américo latino, né? Vamos falar assim. A gente não abrindo só o Brasil, agora tem o Brasil também, os estados lá, os países vizinhos. Então além dos nossos estados, eles são todos presentes, tá galera? Todos os estados, tá galera? São presentes. Não tem muitas cidades em todas não, mas pelo menos estão representando as regiões, e os estados aí são bem representados, né galera? Que é novo. Era assim, olha lá, caiu muito, eu vou travar de novo. Engraçado que ele tá fazendo um trem, o FPS, marcando alto pra mim, tá marcando um vídeo de FPS. O outro grava, mano, normalmente eu gravo em 30, 25, 25, 25, 35, marcando um vídeo de Itatral, mano, velho, tô gelando, estranho, velho, estranho. Dá uma nova placa depois, dá uma nova placa, se ele vai fazer isso. O outro tá 25. O outro tá 25. O outro tá 25. O outro tá 25. Morreu na curva. Tá bem, cara. Olha lá, ele chegou ver. Vou pegar uma patente. Eita, lasca! Parece que deixa ele ir de churro. Deixa eu andar aqui, não? Outra carreta! Deixa eu andar aqui. Deixa eu andar aqui. Deixa eu andar aqui. Olha essa carreta, velho! Vai, vem, faz! O bico já fica profundo aqui, né? A gente encheu o bico e a gente fica parado aqui. Vamos ver o campo de escoito a casa, hein, gente? Rapaz! Vamos, galera! Esse aí é o MAPA Para vocês. Ah, voltando a falar aí do MAPA Ecolios, Gente, o link para o MAPA O MAPA é o maior mapa brasileiro. Gratuito! Está disponível para vocês de graça lá, galera. Compra o MAPA. Para vocês verem por aí, alguém vem vendendo, gente, O que a gente reporta lá para o MAPA Arroba, Posteária, gente, lá no GVM. MAPA Arroba GVM. Tá, gente? O que a gente tem agora, Não vai ter no canal, Não vai estar aí. Para o MAPA, YAA, YAA Games, Vai ter, Para vocês aí. É... Vai ter para vocês. O suporte lá no Zoom. Ou na aba comunidade, tá, galera? Gente, quer fazer download, vai lá no canal Aproveita que vocês vão entrar no canal Se inscreve É, tchau Clica no sininho lá pra ajudar também o canal Se você ainda não é inscrito Prepare-se para virar a direita Vire a direita As rodoviárias que eu vou levantar as contas Vem, é, tem Vamos no destino ao Rio de Janeiro Mas tem quantas rodoviárias nesse lugar Tem uma ali, tem mais duas aqui na frente A viã do céu O tanto de rodoviária é essa que eu vou levantar a casa Ah, não Ah, rapaz Não viado no lugar só Graças, olha, tá estranho Aqui pra mim tem mais perfados que onde a gente passou Tá travado Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora É a saia, é a esquerda Então gente, prepara que semana agora Muita no umidade no canal aí Com essa, assim que eu achar a ponte, né Pelo menos a qualidade dos vídeos deve melhorar bastante aí Na verdade, essa placa eu comprei ela, gente Por quê? Eu olhei na especificação lá Minha prioridade é o Google True Simulator e o America True Simulator, né Galera, que é a prioridade do canal maior Hoje Jogos, nunca eu faço mods também Skins, alguns mods que eu tô preparando É, tô aprendendo mods É o que mais também dá hipótese no canal, né São prioridades Aí eu olhei o requisito Eles pedem lá Pra poder jogar pelo menos outra, né Galera É, eu tô jogando o Pasha E o Pasha tem essa qualidade demais, imagina o colocador do Pasha Tá jogando, galera? Então vamos lá Minha plaquinha também é bem guerreira Ela tá feita a classificação Ela suporta o jogo bem Mediano Mediano, tem o mínimo O mínimo, o baixo, o baixo, o mediano O médio O alto e o ultra Se eu chegar pelo menos alto eu fico satisfeito Por isso, né Por mais com as gravações de... A gente vai preparar o gráfico pra vocês De novo, velho Vamos ver, em seguida Tá morrendo Nossa, tá com 25% só Que doido Então, galera Aí, o que que acontece? Tem um carro quebrado aqui Vamos lá Nessa semana a gente tá até instalando Nessa placa Espero que ela Veja a gente Por favor Aí, gente Eu comprei ela Dessa vez Por quê? Lá no requisito do sistema Ela pede Processador de 3 GHz Meu é de 3 GHz Meu Vale em 3 Devo tá trocando Vale em 5 Olha não Mas por enquanto Eu vou deixando vale 3 Aí, ele pede 6 de memória Tenho 6 de memória Tem caminhão Eu tinha 8, né De 4 De 4 Eu tirei Outro computador meu Eu tenho 6 de memória Por enquanto Não, mas não Esse computador da galera Aí, ele lá pede Uma GTX 760 Qual que eu comprei? 760 Ele tinha ela parada lá Eu pesquisei o preço dela O mercado dela O mercado dela Usada Ele tinha que pagar ele Faz 600 reais Usada, galera Vê como é que? Aí, não Perfeito Pra trás da carga Eu louco É demais Então Fui lá Comprei essa Da Placa 3 2 2 716 Gente, o que que acontece? Eu vou estar Preparando uma nova máquina Pro próximo ano Né Máquina que eu gosto muito Né Mantenha-se à esquerda Então Pelo menos pra gente jogar Por enquanto Ela vai servir por um bom tempo Ela tá mal ouvindo Já tá na caixa No lugar Acho que o trem É mesmo Ela tá novinha Ela tá novinha Depois a falta achou uma coisa que roda ela Ela é chata Ela peste Ela peste Ela peste Pesos Tá um todo A penais Tá pesquisando Aqui Só de 580p Muito carregado De nada Até isso ta caindo Então gente, aí, essa semana, se Deus quiser, já não estou gravando, não estou gravando. Demorando que aí eu tenho um HD e ainda não tenho um SSD, já estou comprando. Na verdade, tem que ser os pontos, porque as cartas estão difíceis. Eu não vou poder adquirir as coisas e fazer os pontos. A gente está chegando aí. Janeiro aí. Faltando 236kms para a gente estar chegando na nossa machine. A gente tem uma viagem pequena, né? Vai ver que a gente está passando mais pela BR. Normalmente eu passaria pela direita, lá no cantinho da pista. Nossa, a gente está aqui pegando uma fila menor. A gente teve uma mudança. Eu rodei aqui nas versões mais antigas, na época. É do EAA. EAA não. A diferença é muito grande da época do carro que está agora. Está aqui, pegando. e. Então, galera. Vamos melhorar o nosso canal aos pouquinhos. Vamos lá. Configuração do meu computador vai ficar aí. Aqui eu tenho, na verdade não chega nem 1TB não, mas o HD secundário é de 600, vou colocar de 600 idas, mais um de 200, vou instalar no idas, dá 800. Já estou olhando também o HD de 1TB, vou colocar nele direto e mais o SSD, dá mais espaço para colocar minhas jogas. Olha o jogo, vou botar no GTA V para poder instalar, tem espaço, olha lá, guardadinho, vamos trazer aqui GTA para mim, eu sou família do Zander, acho que esse pessoal da Rockstar podia pegar o Zander com qualidade do GTA V, ele fica fino demais, pegar a história dele lá, né? O Santa, o Santa Santa, eu trouxe ela com um gráfico aí, GTA V ou GTA IV, então é muito bom, acho que esse é o melhor GTA que eles iam lançar, na minha opinião. Aqui é o meu e o meu, é o meu caralho imagino, jogando GTA Sanders com qualidade linda, maravilhosa, sem ser quadriculado os carrinhos, que bonitinho, então para mim o melhor enredo da linha GTA, que é o Saunders. Mantenha-se à direita. Vamos subir aqui, vamos seguir em sentido, ali da herói, aqui parece que está sentindo, um pedacinho na divisa do Vitória, a galinha seca, uma coisa. Próximo aí, tá por aí galera. Braneira, inclusive também, acabou de ser desconfortável. Agora eu vou deixar o lugar mais externo, para vocês verem o amanhecer, que bonito que está aqui, o amanhecer no mapa é água. Galera, é muito bonito que é, que foi o bloco aqui, certo? Sete do carro, velho. Falou. Vamos ali. Galera, é só assaltando aqui, voltando a falar, desse investimento aqui no canal. Ainda, o canal não é remunerado não, mas o pouco que eu faço de rode, de skin, educação, isso é que está ajudando o canal. Esse like vocês estão dando aí, as inscrições aqui. O programa já está ajudando o canal. Dá chuva mesmo? Ah, não brinco. Já chovei bem. Siga em frente. Vamos viajar com chuva, galera. Aí que beleza. Vamos ter um amanhecer chuvoso. Tá demorando chuvoso. Eu fui maçote viagem até aqui. Nó, quase todo viagem que eu faço. Já estou indo, já. Ou seja, enfim, ó. Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Vire à direita Legal esse Lord of God Na abacatita Para que não mude A mesma que ele for nem A nossa missão A abacatita Gente, eu vou falar em gatinho, eu estou observando uma coisa muito bacana, inclusive nas lives que eu estou assistindo, tanto lá no corno, com o game, com aça, com a terra. Gente, as mulheres estão, né, eu estou feliz demais em ver esses caminhoneiros virtuais aí. Parabéns demais aí para a mulherada que está aí, gostando mesmo assim. As mulheres estão aderindo, assim, uma ação, cara, eu gosto muito dele. Aqui outra vez, cara, eu tenho a minha placa mesmo, galera. É um desfezado. É a capital carioca. É atrás, então. Vai, volta. Tem aqui, ó. E aí, tá marcando FPS. Ah, tá pra cair. O que eu vou fazer? Eu encosto nesse carro. Eu nunca fiz isso no meio de uma gameplay, galera. Mas eu vou ter que fazer. A gente vai travar muito. Pra eu ver qual é o comando. E... Pra eu pegar o comando. Gente, se vocês querem entrar, acessar o acessor ao console e não sabem o comando, é só apertar... Tem data que eu tenho, só decora a data que eu tenho, se consigo colocar de tráfico. Não. 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 O nome de tráfico. Colocar o tráfico... Esse bar extrava um pouco de sinal, já tem a chuva, né? E eu acho que eu esqueci da visão, pela dúvida, que agora tem a placa. Ah, não sei. Então nós estamos chegando ao nosso destino, hein, galera? Ah, melhorou muito, hein? Melhorou muito o EPS. Bom, é porque eu hoje... Esperou muito. Então, galera, se acontecer de vocês terem lags, pode estar deixando o tráfico também. Eu coloco o tráfico 1, pra ver se... Normalmente eu jogo com o tráfico 3, tráfico 2, né, galera? Mas hoje eu ganho o tráfico 2, né? Tá vendo? Tá vendo? Ó! Assim, gente. Acho que quanto eu não fiz, ele deu para 4. E depois que atualizou, ele ficou assim, né? Vou atualizar só o tráfico. Tá só o tráfico. Agora tá normal, olha. Ajeitou o EPS normal. Será que o outro lado fica para o tráfico? Vendo e abrindo. Ó! Vamos lá terminar essa viagem, galera. Eu falei a viagem inteira, né? Normalmente eu não falo. Gente, no finalzinho do vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês a caixa da placa aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ainda não é ainda. Tô com muito fogo. Aquele PC Gamer, não, galera. Mas... Tá melhorando. A gente tem a ver até o próximo. Valeu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Figa em frente. Fiquedos. Fichada Santista, ex. Ah, mas... Eles vão colocando um, olha aí, olha o tráfico. Vai lindar. Eles vão no... Mas assim para de tacar travada. Mantenha-se à direita. Pega a saída à direita. Mantenha-se 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 à direita. mas tá bom. Gente, um abraço até a nossa próxima game play. Até aí eu fui. Valeu, desculpa qualquer coisa aí galera fui